Oi pessoal, bom dia! Eu estava aqui pensando comigo, né? Hoje eu vou falar um pouco de mim, né? Da minha pessoa. E quando eu falo, eu vou falar um pouco de mim, um pouco da minha pessoa, eu posso também não escancarar, né? Que a gente tem o direito de se preservar de alguns... Alguma coisa que você acha que não deve ser publicado sobre você, tipo... Você ainda não tem... Você ainda não admite que você... Ou você é egoísta, ou que você é... É... Narcisista, né? Eu não sei se é assim que fala, mas quando você gosta demais de você... Quando você se ama, quando você ama o que é seu... Quando você se valoriza demais... Eu creio que é assim, não tenho certeza. E... Assim... Eu acho que falta eu me amar mais ainda. Eu me amo sim, eu gosto de mim. Já pensei assim... É... Ai, hoje tá um saco, a vida tá difícil, não sei o que. Aí você fica triste, você se desanima, você se desespera. Aí depois você fala assim... Não, é você que tá triste. Você não tá olhando pra vida com um olhar de apaixonada, com um olhar de gratidão, com um olhar de graça, né? Foi você que não escolheu a roupa certa, foi você que não deu um bom dia de verdade pra o dia, pra vida. E aí, quem chega, qualquer palavra que te diz te atropela, já te deixa sem graça, te deixa desanimado. Então, um pensamento seu que tal coisa, ah, não consegui tal coisa que eu queria, que eu lutei. Aí eu tô vendo que quanto mais eu ergo o braço pra alcançar esse sonho, parece que mais distante ele fica. É normal, acontece, acontece nas melhores famílias. As coisas não são que nem chuva, né? Não são. Que a chuva cai, vem lá das nuvens, vem lá do céu. Então, as coisas realmente não são tão fáceis assim, né? E você tem que aprender a contornar as situações da sua vida. Aí eu tava pensando assim, e às vezes eu tinha muita vergonha, por exemplo, de tirar uma foto de qualquer gesto, de qualquer jeito, que eu tinha vergonha disso aqui, né? Que eu queria que fosse bem assim, tipo, só assim, linda e maravilhosa. Mas aí daí eu vi que alguns ângulos mostram assim, minha papadinha de dinossauro e o que que tem, né? O que que tem? Quem convive comigo, eu creio que gosta de tudo, né? Porque a gente se acostuma, não sei se você já ouviu dizer que a gente se acostuma até com, às vezes com alguma coisa que você acha feio, né? Por exemplo, você conhece uma pessoa e você diz assim, nossa, a aparência dela não é tão exuberante, né? Daí depois você começa a achar a pessoa bonita, né? Aí você fala, não sei o que que fulana fez, que ela tá mais bonita, não tá? E tal, aí a pessoa concorda, diz, ou ela ficou mais bonita ou não acostumou com a figura dela. Desse jeito. Ai, gente, e aí eu tava pensando assim, sobre um medo, um medo do que o povo vai falar, que qualquer coisa, né, pequena que seja, se você falar pras pessoas que você ficou triste com tal coisa, a pessoa diz, nossa, que mulher boba, que mulher besta, jura que ela pensou até em fazer bobeira por causa disso, né? Porque pra você não doeu, mas em mim doeu, né? Aí tem isso. Aí também eu acho assim, que às vezes a gente não se expressa, não se solta, não canta, não assovia, não é feliz porque tá preocupado se o vizinho vai, que vai falar de você, ou o que que a cidade inteira pensa, ou o que é que o mundo inteiro pensa, todo mundo tem um pensamento, e eu vou dizer pra vocês, não pensam todos iguais. não pensam. Não pensam. E se nós, nós, formos viver pensando no que vão falar de nós, no medo de abrir a boca, no medo de fazer algo que gosta, no medo de ir pra onde você gosta, se enturmar com o pessoal que você gosta, espero que saudável, né, porque é melhor que seja, é melhor que nossos amigos sejam bons, bons de mente, bons de coração, bons de alma, não é melhor? Eu acho. Eu acho mais vantajoso pra todos nós. Então, que, mas não tenha medo, não tenha vergonha, mas também, eu tô dizendo o bom, gente, mas o bom tem defeito, o bom, o bom pode ser que não segue o mesmo, a mesma sexualidade que nós, o bom pode ser que ele goste de outros tipos de música, outros tipos de vida, mas não assim, que ofenda ninguém, sabe? o jeito dele viver, porque quem segue o seu eu, o seu eu mesmo, seu pensamento, o que você é interno, dificilmente ele, ele ataca a depressão, dificilmente ele fica infeliz, dificilmente ele é ingrato, a pessoa que se ama, que se corrige, que se pune até, de ser, por exemplo, eu, eu às vezes, eu acho que eu, que eu, eu quero fazer muito, por as pessoas, e às vezes isso até me frustra, porque, ah, parece que eu fiz pouco, ou se eu não conseguir, por exemplo, eu marquei um passeio com alguém, eu não, não deu pra eu ir, eu me sinto culpada, aí eu tô começando a conversar comigo, sobre isso, pra eu não ficar assim, pra eu fazer aquilo que, que tá no meu poder, e que também vai me deixar bem, né, que eu, agora fazer o impossível, pra, ah, porque eu prometi, sim, a gente vai em outra ocasião, que vai, todo mundo vai ficar feliz, você e eu, agora eu fazer de tudo, pra gente cumprir aquela promessa, que pode ser cumprida em outro momento, mais, mais tranquilamente, pra ser boa pra alguém, por exemplo, você querer sempre ser muito boazinha, vamos dizer assim, com os outros, e com você, você sempre se magoando, sempre se deixando pra depois, sempre se perturbando, porque fica perturbado, quem não faz o que gosta, de vez em quando, não é feliz, não é, um prisioneiro, que só faz o que os outros querem, a gente não vem falar, que é feliz, que não é, então, bora fazer um pouquinho, do que a gente gosta também, bora agradar as pessoas, dentro do limite, sem exageros, né, porque, quando você tá fazendo muito bem pros outros, esquecendo de você, com certeza, você tá te fazendo um grande mal, né, isso não é bom, isso não é legal, eu creio, que, o bom, o legal, é quando tá bom pra ambas as partes, quando você tá, sendo feliz, e fazendo os outros felizes também, e também, se você não tiver fazendo ninguém feliz, mas que você não faça ninguém feliz, já tá no lucro, né, já é bom, e é isso, eu, eu, desde mais nova, que eu tinha vontade de ser, de fazer uma faculdade, e a, que eu mais falava, porque, antigamente, eu, eu sempre achava que, bom é o professor, bom é o professor, acabei fazendo pedagogia, porque, além da queda, das minhas opções, é, não dava pra preencher o que eu queria, que era filosofia também, aí não deu pra preencher, o grupo, a, a turma, de, o tanto que deveria ser, aí eu fiz pedagogia, mas eu amo, amo pedagogia, eu amo, e filosofia, é, eu também adoro psicologia, enfim, se fosse pra fazer várias faculdades, faria, porque eu tenho um monte de opções, que eu amo, e, consegui, graças a Deus, consegui fazer já, com a, com a idade mais na frente, né, meu sonho era de criança, de, de garota, mas aí eu só consegui realizar, mais pra frente, quando eu fui trabalhar, quando eu, tive meu dinheiro pra pagar minha faculdade, tal, aí fiz, e foi maravilhoso, foi gratificante, e, também pensei, eu tenho, eu, eu, eu confecciono, eu, eu escrevi, é, algo da minha vida, história da minha vida, que eu ia escrevendo, escrevendo, mas aconteceu muito mais coisa, do que nesse caderno, que eu parei de escrever, mas eu tenho na minha mente, eu, quero terminar o meu livro, né, eu espero terminar, mas se eu não terminar, daquele, do, até onde tá, tá, de bom tamanho, tá maravilhoso, só nunca confeccionei, mas já, poesias, nossa, fiz um monte, e, compor música, também, pergunta se eu vendi, alguma, não, nunca vendi, nunca vendi, mas, quem sabe, né, porque, eu também, me preocupei muito, com o que os outros, iam achar, dos meus poemas, das minhas músicas, né, que agora, eu descobri, que eu até anotei aqui, que eu não sabia, né, não sabia, eu anotei aqui, que é, alodoxofobia, alodoxofobia, é medo, é medo da opinião alheia, medo de, de fazer suas coisas, e o que é, que os outros vão dizer, de expor seu pensamento, e o que é, que os outros vão pensar, de você, com medo disso, pensem, o que quiserem, fiquem à vontade, o pensamento é livre, mas, o que eu sou, a minha essência, o meu jeito de ser, o meu amor próprio, o meu amor, também, as outras pessoas, que eu não sou, é, só, eu não sou individualista, eu também penso nos outros, eu também quero as outras pessoas felizes, eu não quero só o meu mundo verde e brilhante, eu não quero o meu mundo, só o meu mundo colorido e festivo, eu desejo isso ao mundo inteiro, e porque me dá prazer, desejar que o mundo inteiro seja bom, que o mundo inteiro repense, antes de fazer o mal, que o mundo inteiro repense, antes de expor, um pensamento que ofende a nação, que o mundo inteiro seja generoso, tenha um pouquinho do que Jesus teve, que Jesus é uma personalidade exemplar, pra gente não fazer mal, pra gente não fazer mal, nem a nós e nem os outros, né, sermos mais pacientes, mais amorosos, né, o fato de eu não estar muito preocupada com as críticas, não é que eu não respeite as pessoas, é pelo fato de eu respeitar demais as pessoas, é que eu compreendo que elas não vão só me elogiar, vão ter o direito delas de dizer, pô, que mulher do papo estranho, ou que mulher do papo reto, direto, né, enfim, e é isso, eu acho, eu acho que você, dentro do respeito, dentro da sua responsabilidade de ser humano, você pode dizer sim, aquilo que você pensa, é, desde que isso não vai causar um grande mal, a, a todos os princípios, né, gente, humanos, que a gente tenha respeito, que você tenha seu pensamento mais respeitoso, quando você é respeitosa, você deixa saudade, quando você é uma pessoa legal, você deixa saudade, né, quando você é chata, insuportável, que quer ser muito, a realistazinha, e direta, e não sei o que mais lá, né, você magoa, muita gente também, mas isso é um pensamento daquela pessoa, e se ela tiver a tal da, a lodoxofobia, é, a lodoxofobia, ela também não vai expor, né, ela vai ficar reprimindo o que ela pensa, então, deixe que pense, que fale, você não tá fazendo nada, nem eu também, e é isso pessoal, bom dia, deixa eu ir fazer o cuscuz, do café da manhã, e tomar café com a Antônia, e vamos, é, ser livres, livres com respeito, livres com qualidade de vida, livres com a mente solta, às vezes eu falo para minhas irmãs, e para os que convivem comigo, que eu me sinto um cavalo, daqueles que tem só a corda, né, ele tem só a corda amarrada, em um pé de grama, ou em um talinho de capim, ou em um, ou nem tá amarrado, mas ele por ver a corda, ele acha que tá amarrado, não sai dali, só como naquele cantinho ali, às vezes eu me sinto esse tipo de cavalo, que tá, pensando que tá amarrado e não tá, pensando que tá amarrado e não tá, então, por que que eu tô falando isso? Porque eu tenho vontade de viver algumas coisas, e eu me sinto amarrada, o que a, o que marido vai achar, o que irmã vai achar, o que papai e mamãe vai achar, que agora eles não, eles estão já em outra dimensão, e, aí volta, aquela palavrinha, né, alodoxofobia, é muito difícil, né, aparece um xingamento, alodoxofobia, me preocupando com o que vão achar, na minha volta, eu quero dar uma volta, botar a minha bolsa de, 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 andarilho, nas costas, e lá, e lençóis, ou, qualquer outro lençol, mas, daí, eu fico preocupada, e aí, quando eu voltar, e quando eu voltar, vai ser muito blá, 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 ou será só blá, 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 sabe, um medinho de enfrentar a opinião alheia, e, às vezes, eu deixo de ir, nas minhas caminhadas, né, isso, eu quero superar, né, aí, nessa parte, eu me sinto um cavalo amarrado, sem estar no cabresto, o cavalo só pensa que tá amarrado, e eu sou livre, eu sou muito livre, glória a Deus, mas, só que, às vezes, a gente não percebe isso, aliás, às vezes, você não percebe só uma corda te amarrando, você, além da corda, tem uma, tem uma cerca, um cercado, com porteiras, com cadeados, com correntes, e isso é só na tua mente, aí, tu tem que tirar, né, tu tem que quebrar, as algemas, tu tem que, se libertar, dessa corda, que não tá amarrada a lugar nenhum, não tá te prendendo, tu tem que sair, dessa zona, de, é, cárcere, que tu mesmo criou, né, com medo, do que vão achar de ti, e vão achar de ti, tu solta, tu presa, então, tu vive tua vida, porque eles vão achar, toda a vida, uma coisa, pra falar de você, então, que você se liberte, que você vá onde você gosta, que você dance, a dança que você gosta, que você cante a música, que você gosta, que você sorria, com as pessoas, que você curte, e que você gosta, de sorrir com elas, então, viva, viva, porque a vida é, um sopro, a vida é, trem bala, a vida é muito rápida, a vida é muito passageira, e de repente, ela passa, e você não faz nada, com medo, de que? Com a sua, alodoxofobia, eu tenho que ler, que eu aprendi hoje, essa palavra, eu sei que, ah, eu sempre publiquei, ah, que, eu sempre publiquei, que você tem que fazer, o que você gosta, e ser, eu uso a frase assim, que Deus, abençoe a nossa coragem, de ser, quem somos, né, a nossa coragem, de ser, quem somos, em alguns momentos, as pessoas, vão te entristecer, com o que pensam de ti, mas isso não pode te matar, te destruir, te entristecer, por alguns segundos, mas depois, você manda na sua mente, e você diz para ela, olha, você é linda, maravilhosa, você fala muito bem, você se arruma, maravilhosamente, você é perfeita, e o que não tiver perfeito, você vai se ajeitar, vai cuidar, vai melhorar, e vai ficar, linda, e bela, e pronto, e o que pensam de tu, é só um pensamento, mas o que você acha, que é, e realmente é, é tua essência, é teu eu, é o que tu precisa, acreditar em ti, porque os outros, tu não precisa, tanto, da opinião deles, né, mas da tua, é necessário, é necessário, para mudar, tua qualidade de vida, né, para que tu não tenha, deprê, a todo momento, a gente se preocupa, né gente, mas a gente tem que se corrigir, né, você acha o que, que eu vim aqui, para frente, dessa câmera, com o rosto inchado, ainda do sono, e tal, não passei, nem um, uma basezinha, passei nada, tudo na cara limpa, viu, ai, tô linda, tô bela, não tô, tô maravilhosa, e, é muita coragem minha, vir para cá, falar, né, isso é, enquanto a massa do, do cuscuz, tá ali apurando, que o, que o Geneu disse, que se molha, a massa do cuscuz, e põe logo, na panela, ela, não inchou, ela não se sentiu, umedecida, e vai ficar, que nem farela, ai ele fala assim, nossa, minha coisa é de, farela de porco, né, se fizer o cuscuz, sem, deixar um pouquinho, descansar a massa, quando tá molhada, e ai, enquanto eu, eu tô deixando descansar a massa, tô falando isso, pra vocês, conversando com vocês, deu vontade, deu falar, ah, também, eu quero, é, falar mais, expor mais de mim, o que eu posso de mim, né, porque, sobre expor pessoas, você sabe, você tem que perguntar, se elas estão afim de ser, de se, de tá nas redes sociais, né, se elas se sentem bem, se elas não se sentem, tem que ter respeito, então, você faça seus vídeos, convide você mesma, crie seus conteúdos bons, eu falando pra mim, né, isso eu tô falando pra eu, pra pessoinha aqui, ó, que de vez em quando quer fazer, vídeo de festa, música alta, e eu vou ser cobrada no futuro, porque eu vou querer, eu vou querer uma rendazinha, né, todos querem, né, eu quero, é abençoado, se vier, abençoado de Deus, maravilhoso, né, e ai, a gente tem, que lidar com aquela história, imagem dos outros, música dos outros, vida dos outros, então, usa a tua, né, usa a tua, usa o que for permitido, né, o que não for, é, restrito, que depois vão te cobrar, então, é isso, eu tenho que me corrigir nisso também, aprender mais sobre isso, quando as pessoas querem ou não querem aparecer, se elas estão afim de aparecer nos meus vídeos, se elas não estão se sentindo bem pra ir pras redes sociais, eu tenho que aprender sobre isso, eu tenho que aprender de tal, eu tenho que aprender a me expressar também, que as vezes a gente expressa uma coisa e as pessoas entendem outra, e dizer pra vocês que eu sou uma pessoa, complicada, né, que as vezes tem semana que os hormônios estão diferentes, como todo ser humano, as vezes eu fico numa nostalgia, tipo uma saudade de alguma coisa, outras vezes eu me sinto angustiada, parecendo que eu fiz algo errado, às vezes eu me sinto feliz demais, uma euforia dentro de mim, que tudo é lindo, tudo é belo, eu sou rica, milionária, pôr de rica, eu tenho tudo, é só gratidão, o tempo eu tô reclamando de tudo, que nada dá certo pra mim, que eu não viajo, que não sei o que, então, é conforme a situação da minha vida, né, eu não vou dizer pra vocês, ah, eu sou linda e bela todo dia, desse jeito, brilhante, radiante, maravilhosa, é, eu não sou todo dia isso, tem dia que eu tô mais maravilhosa do que, ô meu Deus, ó, milhão de vezes mais linda, mais brilhosa, amanhã com um batonzinho, um lapizinho, um tênis no pé bem bonitinho, do grau, e toda linda e maravilhosa, e eu não me acho, pode botar o que botar, e eu ali me sentindo feia, me sentindo péssima, de hoje eu não quero ver ninguém, não quero que ninguém venha me ver, mas tem dia que eu tô menina, que eu queria só holofotes, que nem diz a Sandra, então os holofotes estão ligados, ela diz, meu Deus, e na casa da Cleide, e os holofotes não tiver ligado, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, porque eu gosto demais, olha, a coisa que eu mais, na minha vida, que eu não sabia, eu nem sabia que um dia existia o celular, né, quando era criança, aí tinha espelhos, uns espelhozinhos, eu até tenho, que Rogério fez um, Rogério fez uma arte, eu guardo, porque lembra minha infância, que eu gostava daqueles espelhos, e mãe dizia, tu não quebra meu espelho, e eu com aquele espelho na mão, maior cuidado, se quebrasse, meu Deus, eu até, nossa, eu morria de angústia, mas não me lembro que quebrei nenhum, e, mas eu era muito de quebrar as coisas, o pai até dizia assim, não sei o que, o pai dizia um apelido lá, chatinho comigo, caso que tudo que eu pegava, era destrambelhado, e acabava esbarrando ou quebrando, e, esses espelhinhos, gente, é daqueles que tem a moldura, cor de laranja, ou qualquer cor, mas o que eu mais me lembro, é cor de laranja mesmo, e o que Rogério fez da arte, também é cor de laranja, e isso era a minha diversão, minha televisão, meu cinema, minha escola, meus desenhos animados, minha vida, eu brincava com esse espelho, coloca no reflexo do sol, para bater lá longe, onde eu podia mais, botar aquele reflexo do sol, eu ficava brincando, com a minha imagem, né, de estar me vendo ali, aí eu alisava meus cabelos, eu botava umas tiaras, que ninguém nunca me ensinou, eu botava assim na testa, para ver se eu ficava mais bonita, aí eu pinteava meu cabelo, fazia um coquezinho assim, fazia, pinteava esse cabelinho aqui, que eu achava bonitinho, na frente desses espelhos, eu só vivia para esse espelho, quando eu soltava ele, eu ia fazer alguma outra coisa, brincar com minhas primas e tal, e tal, mas eu amava espelho, aí, o seu Nelson, era Nelson Pinto, eu morava numa casa, uma enorme que ele arrumou para o meu pai, né, chamava Nelson Pinto, o sobrenome dele é Pinto, ele é de Carnaíba, Pernambuco, aí ele deu a casa, era uma fazenda, ele deu a casa enorme, pense numa casa grande, gente, casarão mesmo, aí, eu, eu, eu estava muito nos espelhos, aí ele diz, ele botou o apelido na eu e minhas irmãs tudo, aí ele chamava eu a bonitona, olha que legal, mas não é porque eu era bonita, é porque eu só queria ver no espelho, ele me pinteando, ele me armando, sempre tive esse detalhe, então, gente, é isso, eu vim falar para vocês o seguinte, independente da sua história de vida, seja lá o que te aconteceu no decorrer dessa vida, se ame, se admita, se assuma, seja feliz como você é, e não tenha medo, não tenha holoxofobia, acho que é assim que fala, não abriu a agenda não, viu, holoxofobia, né, repreenda esse mal, se ame, não tenha medo da opinião alheia, fale o que você pensa, viva o que você pensa, se você quer publicar seus poemas, publique, não tenha medo das críticas, vai ter alguém que te admira também, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, porque que nós, né, nós, né, pobres mortais, vamos seduzir o mundo inteiro, difícil, e olha, esse foi o vídeo, espero que vocês gostem desse conteúdo, e principalmente dessa gordinha, e fiquem comigo, deixem um like, apareçam na minha vida, que eu amo vocês, né, os que estão inscritos, que vão chegar, os que me admiram, mas estão sempre, primeiro eu vou assistir alguns vídeos dela, para ver se eu vou gostar dela, né, e, eu espero que vocês gostem, né, amo vocês, e os que não gostarem, né, eu não estou com holoxofobia, hum, amo vocês, meus amores lindos, bom dia, super bom dia, galera, galera, tchau, tchau,